O Bahia tem um time, sim, tem um time titular pra temporada. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, o que pode mudar, o que deve mudar, e também falando do goleiro que disse não ao Bahia, que não quer jogar no esquadrão. Tudo isso no vídeo de agora. Mas antes de trazer essas informações do primeiro time do Bahia, dos primeiros times do Bahia, e também sobre negociações, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que se faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas, e também faça um que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercada bola, mais vídeos de Bahia, mais vídeos das contratações do Bahia, enfim, deixa o teu like assim o YouTube entende que tu gosta desse tipo de conteúdo aqui e vai te recomendar mais desse tipo de conteúdo aqui de Bahia, das negociações do Bahia para 2023. Então deixa o teu like que tu não vai te arrepender. Eu sou o Dylan, e eu vou falar um pouco dessas mais negociações que estão acontecendo no Bahia para 2023. Bom, primeiro, Elton Leite disse não, que quer ficar no futebol europeu. O Bahia tá de olho nesse jogador, ainda monitora a situação, outros times do Brasil já tentaram a contratação dele, foi especulado no Vasco também, mas ele tá negando as propostas do futebol brasileiro. Ele não vai ficar lá no Benfica, ele não deve continuar no Benfica para a temporada e deve sair, mas ele tá priorizando continuar na Europa, né? Às vezes não é nem questão de dinheiro, às vezes o jogador tá bem lá, não quer voltar para o futebol brasileiro, porque o brasileiro é difícil, joga-se muito, é uma viagem continental que tem que ter muitas vezes, então às vezes até a família quer ficar na Europa, às vezes não é nem questão de dinheiro, tem muitas outras coisas, mas a informação do Mário Júnior é de que ele, por enquanto, tá ficando na Europa, né? Mas o Bahia deve contratar mais um goleiro, acredito que é questão de tempo. Contratou o Marcos Felipe, é o goleiro da temporada até então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas deve buscar mais um nome aí para a restante de elenco, para a montagem de elenco, o Danilo tá machucado, só volta lá em maio e acredito que não vai ficar no Bahia, então o Bahia deve ainda contratar mais um goleiro. Quem vai ficar, renovou, é o Gabriel Xavier, renovou até 2026, uma das apostas para o futuro do Bahia, vejo como um jogador que o Bahia tem ali uma ideia de que ele pode se desenvolver mais, quem sabe virar um futuro titular, eu acho que a briga na zaga tá totalmente aberta, vejo dois jogadores na frente, já vou falar sobre isso inclusive, mas principalmente a zaga, tá todo mundo ali mais ou menos na mesma etapa da carreira, todo mundo tá buscando espaço, independente da idade, acho que todo mundo ali é mais ou menos novo, assim, vai ter, pelo menos ali todo mundo vai ter uns 10 anos de carreira ainda, então todo mundo tá buscando espaço para viver um bom momento, para ter uma sequência, então a briga ela é muito boa, alguns jogadores, pelo que já mostraram na carreira, estão na frente, mas também não é muito na frente, então o Gabriel Xavier vai ter chance sim de brigar por titularidade no Bahia na próxima temporada. Jogo treino, o Bahia teve um jogo treino aí contra o Sergipe, venceu de 2x1, gols de Ricardo Goulart e Caio Vidal. Aqui nos comentários eu vi muita gente falando de jogos treinos do Bahia, nossa, placares apertados contra equipes muito fracas, muito ruins, o time não tá funcionando, o que que tá acontecendo? Primeiro que a gente não viu os jogos. Segundo que, eu não sei se tu já teve a experiência de assistir um jogo treino, ou de participar de categoria de base, alguma coisa de jogo treino, jogo treino é muito mais treino do que jogo, as regras do jogo treino são definidas pelas equipes participantes, aqui no caso, como a gente tá falando do Bahia contra o Sergipe, vai ser definido pelo Bahia, então a alteração acontece o tempo todo, simplesmente não tem nenhum limite, o técnico às vezes muda muito o time, a forma de jogar, muitas vezes não fica naquela cobrança que tá no jogo, porque ele busca mais observar como os jogadores estão desempenhando, do que ele trabalhou nos outros treinos, então jogo treino é muito mais treino do que jogo, o tempo geralmente é muito reduzido, às vezes fazem dois tempos de 30, às vezes dividem em 20 minutos pra ir trocando, então não se apeguem a ver só o resultado do jogo treino, ainda mais sem ver o jogo treino, porque, cara, é treino, quem já acompanhou o jogo treino, quem já jogou um jogo treino, sabe que é muito mais treino do que jogo, então, assim, se um amistoso, o resultado é o que menos importa, num jogo treino é menos ainda, muito menos, é bem treino mesmo, é pra olhar algumas coisas, é que nem quando tem treino de time reserva contra o time titular, muitas vezes time reserva ganha, porque entra com muito mais vontade do que o time titular que vai ali testar algumas coisas, treino é pra isso, treino é pra testar, treino é pra errar, treino é pra te fazer coisas que tu vai errar, que tu vai tentar, 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 tá pra te acertar no jogo, então, simplesmente não se apeguem a resultado de jogo treino, mas o que nos interessa aqui, já tinha os times anteriores, agora veio a informação do Marinho Júnior, de quais dois times que o Bahia entrou pra esse jogo treino, primeiro, o Marcos Felipe no gol, Borel, lembrando que o André tá no sul-americano, tá com a seleção brasileira, Canu, Raul Gustavo e Matheus Bahia, Acevedo, Diego Rosa e Lucas Mugni, o ataque com Kaique, Biel e Ricardo Goulart, segundo time com Teixeira, Borel, Gabriel Xavier, David Duarte e Matheus Bahia, Diego Rosa, Daniel Mugni, Jacaré, Everaldo e Caio Vidal, pontos que eu achei interessante aqui pra gente observar, nesse primeiro movimento do Bahia, disputa aberta no meio, aparentemente o Diego Rosa, tá com uma moral nesses primeiros treinos, eu havia falado aqui, que é a minha aposta pra temporada, até no vídeo que eu fiz do time titular do Bahia, até não coloquei ele, eu acho que o Lucas Mugni sai na frente, só que aparentemente aqui, o Mugni também foi testado como o meia mais avançado, ou jogando ali ao lado do Diego Rosa, então não necessariamente eles vão disputar a posição, talvez o Daniel, por que a gente viu no primeiro time, tá disputando mais a vaga com o Lucas Mugni, não com o Diego Rosa, e o Diego Rosa aparentemente tá sendo visto como um cara que pode fazer mais de uma função nesse meio de campo, eu acredito que o Acevedo, quando começar a temporada, vai ser titular desse meio, pra mim esse cara é o mais certeiro no meio, aí Diego Rosa, Daniel e o Lucas Mugni, hoje, são três jogadores aí, que brigam por duas vagas no meio campo do Bahia, então, pode ser que cada um faça uma função diferente, trabalhe de uma forma diferente, mas há essa briga, três jogadores hoje, brigam por espaço, em dois lugares no Bahia, e ainda a gente sabe que pode chegar mais uma contratação, Sainte Rodrigues pro meio pode chegar, há possibilidade de ser contratado de mais um segundo volante, um volante box-to-box, pra brigar com o Diego Rosa por posição, é o caso da especulação que tem, a posição não quase fechou com o Christian, ainda tem outros nomes aí sendo especulados, então tem dois nomes que ainda devem chegar pra brigar, a gente deve ter uma briga aí, de uns cinco nomes pra duas vagas, mais o primeiro volante que o Diego Rosa pode fazer também, enfim, Diego Rosa chamando atenção nesses primeiros momentos, e é um jogador que eu falei aqui, cara, o que eu já ouvi de pessoas que trabalharam na base do Grêmio, na época que o Diego Rosa estava na base do Grêmio, são coisas maravilhosas, então o volante assim, acima da média, e o Grêmio formou bons volantes nos últimos anos, teve a sequência de Wallace, Arthur e o Matheus Henrique, alguns chegaram ali já pra idade sub-20, mais ou menos o caso do Diego Rosa, chegou ali depois de jogar na base do Vitória, e depois foi pra base do Grêmio e foi vendido, então o Grêmio forma bons jogadores no meio-campo, tem o Bitello hoje em dia, sempre tem jogador bom no meio de campo do Grêmio, e sempre me falaram que o Diego Rosa é assim, um dos melhores entre esses jogadores que eu citei anteriormente. No ataque, obviamente está bem claro aí que Kaique e Biel devem ser os caras aí, para as pontas do Bahia, pelo menos no começo da temporada, e acho que vieram para isso, acho que são jogadores que realmente vieram para fazer essa função e para assumir protagonismo no time. Everaldo e Ricardo Goulart brigam, o Everaldo acabou de chegar, então eu vejo como natural o Ricardo Goulart jogar, como centroavante nesse momento, o titular do Bahia, mas eu acredito que ainda pode chegar o nome. Se o Ricardo Goulart estiver indo bem, pode ser bom para o Bahia ter mais tranquilidade, se o Ricardo Goulart for bem, vamos mantendo ele aqui, e ele não precisa ter tanta pressa na janela, tem até abril para contratar um cara, então segura um pouco, daqui a pouco até na segunda janela, contrata esse centroavante, para pegar um bom negócio de mercado, então se o Ricardo Goulart estiver indo bem, pode ser que ele permaneça ali como centroavante, brigando com o Everaldo. Mas enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, vou deixar aqui na tela final, o outro vídeo que eu fiz aqui recentemente, especulando qual vai ser essa formação do Bahia para a temporada, e parecido aqui um pouco com o que foi escalado pelo Renato Paiva nesse primeiro momento. Comenta aqui embaixo a opinião, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau. Tchau.